Todos os cariocas bem colocados aqui na tabela, o Fluminense é o pior e tá em oitavo, uma ótima colocação, todo mundo brigando por título. Vamos começar então falando de Fluminense que voltou a vencer com estilo, Eric Faria conta pra gente. Fred foi pro campo cercado pelas crianças. Na cabeça, o jejum de gols e os cabelos. Repare que o artilheiro do clube poderia fazer um comercial de xampu. Mais uma vez, aquela passadinha, com a mão esquerda, ajeita o cabelo dele e não satisfeito, o cabelo de Sobis também. Até nas comemorações, Fred não esqueceu das madejas. Cinco partidas no Brasileirão e a camisa 9 sem nome e sem gol. Aliás, o time todo parece aquela lâmpada que acende e apaga. Irrita, não irrita. Em 11 rodadas, o Fluminense ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Regularidade zero. E o Ceará, com os atacantes Marcelo Nicasso e Osvaldo, quase estragou o Domingão Tricolor. Quase. Mas Fred estava afim de jogo. Caiu, levantou, brigou, levou pancada. E antes de Souza cobrar a falta, Fred fez sinais. Falei com ele na hora da falta pra jogar na frente do gol, que eu ia procurar atropelar ali, graças a Deus você. Deu mesmo. 1 a 0. O Fred no meio da área, Souza bateu direto, Fred de cabeça, gol! O primeiro de Fred no campeonato. Aí tudo fez sentido. Cabelo e testa em dia. Heleno ficou bravo com o sucesso do Fred. O que é isso? O que é que tá acontecendo? É futebol ou não é não, hein? Coisa feia. Cartão vermelho, 10 contra 11. Acende, apaga. Acende, apaga. Não, não mexe mais na câmera, não. O que é o que parece contra o Ceará, o Fluminense reencontrou o bom futebol e a luz. Jogada de linha de fundo. Carlinhos cruzou e Souza, um dos melhores em campo, também acabou com o jejum particular. 2 a 0. Marquinho passou pra Fred, que tabelou com Rafael Sobis. O atacante, pela primeira vez como titular, também desencantou. 3 a 0. Acho que agora o principal nosso é tentar dar sequência. Aí, com a sequência, assim, vem a confiança e aí vai ser difícil segurar esse time. Rafael Moura saiu do banco e ainda achou o tempo pra fazer um gol de costas. Ah, ali, João Sorrisão. As filhas agradecem em casa. E os tricolores no estádio. A trave evitou que Rafael Moura e Fred, nesta cobrança de falta, aumentassem ainda mais a goleada. Fluminense, aceso, 4. Ceará, 0. Tá bom, agora temos que manter, né? Pra manter a boa fase, vitórias. E pra manter o visual, aquela passadinha de mão.